Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha é gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês E tem um ovo na nossa frente atrapalhando a gravação E hoje estamos com mais um vídeo de Ark pra vocês E já tá ligado né mano, senta o dedo no like, apanha a série Vamos que vamos com o bagulho é louco, processo é lento Hoje eu estou aqui, tá? Aqui com a minha snow, snow, wall, wall A nossa águia da neve, nossa coruja da neve Nossa tudo, você é tudo cara Você sabia que eu sou apaixonado por você? Sabia? Bom galera, vamos parar de viadir isso? Então é o seguinte Bom, eu estou aqui para dar dicas para vocês Como eu disse em todos os vídeos de Ark Survival Evolved No sistema da extinção E hoje vamos dar mais uma dica para vocês Estamos aqui no terminal onde invocaremos o Forest Titã Sim, o nosso amigo Titã, o violento, o boca quente O boquinha de veludo Então é ele que nós vamos invocar E a localização que encontramos é aqui ó 15.8 e 50.5 que seria o terminal Muitos youtubers estão fazendo vídeo Mas não estão mostrando que é o terminal Esse terminal ele fica dentro de uma caverna Pessoal, sim Ele fica dentro de uma caverna na parte Aqui ó, bem na parte de cima do mapa Só que fica na parte da floresta Nossa, eu apertei o botão errado Foi mal pessoal Ele fica na parte da floresta Então não adianta você querer ir por cima Na parte da cidade de ninguém Que você não vai encontrar Ele fica na parte subterrânea do mapa Ok? Então não se esqueça de deixar o like aí Por causa dessa dica Muito obrigado Então vamos lá Aqui estamos com todos os itens necessários Para estar colocando Vamos colocar aqui Aumentar, quando você conseguir os itens Cara, calma Depois eu vou fazer um vídeo de cada vez Vai depender do feedback de vocês Então agora eu vou pegar aqui Vou fabricar um Que no caso é para a gente chamar ele Vamos fabricar um Já vamos diretamente para o arrebento Vamos ver se a coruja vai Que se a coruja for Eu vou mostrar a forma correta E a forma rápida Tá ligado? A forma correta e a forma rápida Vamos coruja Vamos com nós Vamos que vamos O bagulho é louco Vamos que vamos O bagulho é louco Deixa a gente inchar O bagulho vai ser mais louco Do que eu pensava Ah, ah, ai Vamos inchar Vamos regaçar Vamos matar a titã da floresta Vamos matar Vamos matar E domesticar Ah, 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 ah Mano, metade não tá louco não Metade tá feliz Porque o feedback de vocês Nos vídeos Está top Eu fiquei sozinho Não, não, não Não corre não, cara Fica aqui Tá vendo lá Ele se formando lá na frente, pessoal? Bom, agora eu vou colocar assim Tá vendo? Olha o tamanho da criança Ah, o bicho vindo, moleque Bom, eu quero falar para vocês o seguinte Tá vendo lá na frente, ó Ó Tá vendo ali na frente, pessoal? Ó, bem no ombro dele Você tem que dar damage Naqueles itens lá, ó Tá? E o correto É você pegar E dar damage nele Dar damage nele Com A nossa amiga A nossa amiga Como é que eu posso dizer, galera? Desculpa Eu tô confundindo aqui os bagulhos Eu tô confundindo os botão Mas o correto É você dar damage nele Tá? Com Um bicho Voador Ou com A roupa texture Aí você vem aqui, ó Eu bati Não pode bater nele Ó, você tem que bater nisso aqui, ó Tá ligado? Evita bater nele, galera E evita entrar dentro dele Tá ligado? Porque se entrar dentro dele O bagulho fica louco, tá? Eu estou com good mood Ai, bateu, doeu Ai, raga Ah, doeu Doeu, doeu Agora não dói Não dói, não dói Vamos lá, peraí Deixa eu ver o negócio aqui Deixa eu dropar alguns itens aqui Lembrando que eu estou no cold mode No cold mode Mode Code Então não vai me matar Mas só que é o seguinte Eu tô mostrando pra vocês A forma correta é você vir Com a A A A armadura tech tear Ficar voando aqui E destruir esses Esses nódulos de aberração Aqui no braço dele Ó, no ombro Não, não pode bater nele Não pode bater nele Porque bater nele Você vai dando dano nele E quanto mais dano você der nele Mais fraquinho ele fica Tá ligado Então, correto é você vir aqui Cegadinho Dá a volta E vem E E aí Se ele batesse nele aqui Agora eu morreria Porque É uma pancadinha só Tá ligado Ó lá Ó, não pode bater nele, cara Já dei dano demais nele aqui Bom, vamos lá Ó lá Tá vendo a vidinha dele Indo pro saco Não pode Eita, filho Ele tá tomando muito dano, mano Vamos lá Ah, ele tá caindo Tá vendo Eu sou tão violento Que eu Que eu Que eu até Nas costas dele Eu vou, mano Ó, só falta Ah, cadê o nódulo Nódulo, nódulo Aqui, ó No ombro dele, ó E como seria isso, metralha Na parte Tipo assim Sem código Sem código seria assim, ó Deixa eu mostrar pra vocês Tá vendo esses dragão aqui? Esses filhão da mãe me ataca, viu? Olha lá Eles vêm em cima e atacam Tá ligado? Vamos lá Vamos voar pra cá Ele não é um boss Tão fácil assim, tá? Ele não é um boss Tão fácil assim, cara Vamos lá Ó, tá vendo, ó Como ele anda muito lento Dá pra você fazer um esqueminha da hora Você vem, chama a atenção dele Ou até mesmo vem aqui, ó Tá vendo, ó Vamos ver se dá Tá vendo, ó Pessoal Ele só não pode virar Caraca, velho O bicho é chato, hein Tá vendo essa árvore? Parece um pau-brasil, mano Aí não congela não, mano É muito gelo, né Corujinha Vamos lá Eu sou do mal, mano Eu sou do mal Comecei a dar dano nele? Vamos lá Sem... Ó, respawnando Ô, louco, mano Não posso bater assim, não, mano E depois a forma de domesticar ele É muito simples, cara O problema é você conseguir Ó, consegui dar dano ali Ó, o bagulho Caiu? Não, ele não caiu Falta mais um ainda, ó Ó, um nódulo Um nódulo já tá bem avariado, galera Caraca, velho Caraca, velho Ai, mano Eu tô com medo De ficar batendo nele, galera E ele morrer, mano Pronto Um já foi Um nódulo já foi Só falta o outro Quando nascer um nódulo No queixo dele, mano Aí só alegria Impressão minha Não, não tá pegando No nódulo Não, não pode pegar assim Não, vou matar ele Sai daí Sorta aí Tiozão Sorta aí Meu amigo Destruir Vai nascer um no queixo dele Agora Olha lá Nasceu um no queixo dele E é o sinal Que ele já tá Deitando, mano Quando eu destruir Esse último nódulo, galera Aí vai ser a hora De ele estar Sendo domesticado E ele é muito lento, galera Então ele não é Tá vendo, ó Caraca, velho Vai, tiozão Vamos ver Caraca Muito intenso Caiu Ah, mano Olha, ele defende, mano Que safado Caraca, velho Caiu, caiu É nosso Agora você vem aqui e aperta Tamamos Bom galera, agora a gente já consegue Domar ele, sentar em cima dele E agora vocês podem ver que ele faz tipo um sistema Aqui ó Dá uma olhada aqui pra vocês verem Ele tem estilo uma plataforma, tá ligado Só que ele é bem lento Ele é muito lento A cold not grab attack Vamos atacar então Vamos atacar a árvore Cadê minha coruja mano Olha o tamanzinho da coruja ali embaixo Parece um mosquito E o espaço ele dá defesa Que é bem bacana Ele vai defendendo Imagina esse bicho aí Num sisteminha aí De... Sei lá mano De raid Alguma coisa Vamos ver qual a localização do mapa que eu estou Ó, Alpha Forest Titã Nós estamos bem aqui, cara Curti essa bagaceira hein mano Então galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar o like Não se esqueça de deixar o like, favorito Se inscrever no canal do Tibeto Tamo junto É nóis Valeu Por que você quer virar, cara? Mano Vai, vamos lá Vamos lá Pera aí Vamos colocar a câmera aqui De... Ó, aí ó Calma, ele muda a câmera Cara, ele não fica Olha só que bizarro Mano Ele não muda a câmera Olha que burro Dá zero pra ele Olha só mano O bicho é top mesmo hein Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi uma dica pra vocês tá Uma forma aí de como domesticar esse bicho Tá Vamos ver aqui ó Dá pra mim montar Tem uma plataforma Agora eu não sei se dá pra gente fazer uma casinha Se eu cair daqui eu morro Com certeza Mas como eu estou no God Mod Então galera, é isso daí É um bicho muito top pra tá utilizando tá Agora eu não sei como que eu vou Como que vai ser o funcional dele ó Ele está me seguindo E basicamente isso aí é o novo dino Que a gente vai conseguir Depois eu vou estar mostrando pra vocês Como pega os outros e tal Mas esse daqui é o Titã da Floresta Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de deixar o like Favorito Se inscrever no canal do Tibetá Vamos ver se eu consigo pegar uma print bacana aqui Porque mano O bagulho é topzera mano Olha só Olha só mano Top hein mano Valeu É nóis É nóis É nóis É nóis